Veja graficamente como se comporta um comentário quando sai da sua garganta. A primeiro, o comentário quadrado. Cara, ridículo, hein? Olha lá. Ela podia ser mãe dele. E agora, o redondo. Ainda bem que não é mãe. Assim ela pode até dar uns pegas nele. No verão, tá redondo. Tá junto. Skol, a cerveja que desce redondo. Se beber, não dirija. Tchau.